canal Riamix CDs. A primeira aparelhagem do mundo chegou. É filho, tu sabe, é filho, é filho, tu sabe. Rubi é Rubi e tudo começa aqui. Bora, Glaucio. O primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, a gente nunca esquece. O Alolo de Ribeiro. Aluno de Rebelo sempre no abonho. E claro, o aniversário da Thaisa Rebelo também. E a nossa poderosa do nosso poderoso lumbi. Estão no beijo. Sempre em nome de Carlito Monteiro, Tia Tereza e do grupo Rubi de Aparelhagens. Hoje estamos aqui para parabenizar o nosso deputado Lute Rebelo. O deputado mais votado. É o deputado mais votado do mundo. Eu conheci ele como a senhora. O número um da galera. O famoso Espoca Urna. O famoso Espoca Urna do Barajó. Falou Lute Rebelo. E também queremos parabenizar a sua irmã, Thaisa Rebelo. Thaisa Rebelo, parabéns pra você também. Eu tô sabendo que ela tá chegando e tem o apoio total, né, Cheguinho? O meu passando Lute Rebelo. Ela é poderosa e falou, Cláudio. Eu sou poderosa. Eu sou poderosa. Se ela é poderosa, ela é o que? Rubi. Agora. O rock vai ser de verdade. Pois o poderoso Rubi Light já está aqui preparado. E querendo, sem muita gracinha. Alô, DJ Diaguinho. E aí, galera de breves? E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. E faz a pedra poderosa. Faz a pedra. E aí, DJ Alancinho, cumprimente esse público maravilhoso. Isso é Rubi! Faz a pedra! Faz a pedra! Faz a pedra! Bora ver, meu responsa. Cadê você, Cleusinha? E quem ama, bebe, dá o grito! Brilha! Rubi! Número um, a nave do sol, a pedra mais preciosa, poderoso Rubi. Rubi! Número um, a nave do sol, a pedra mais preciosa, poderoso Rubi. Alô, Alancinho, pressão! Cadê você? É o Jato Noura, Marinho! E... Pra começar a pedra! Joga a mãozinha, faz a pedra! Faz, 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 faz! Passa a pedra, faz, 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 faz! Eu quero ouvir! Um, dois, três, é agora! Fogo! Eu também quero ouvir do seu barote aí! Quero ouvir! Eu vou perguntar uma coisa pra vocês! Eu vou perguntar daqui, por ali, pra cá! Ó! Quem não tem história... Quero ouvir mais alto! Quem não tem história! Eu quero ouvir vocês comigo! É a senhora! Quem não tem história, é apagado da memória E a nave do sol, agora está aqui... Três, dois, um... Uuuuubi! Vem, um, um, um! Vem, um, um, um! Eu vou, um, um, um... Vocês! Ó! Quando ele começa a botar esse batidão aí... Eu gosto mais de fazer assim! Tchau! 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 Eu acho que tu tá devagar! Tem que acelerar um pouquinho, Guilherme! Acelera aí! Acelera aí! Eu posso pedir o acústico, é isso? É! Eu quero uma coisa mais acústica! Isso! Eita, meu rubi! O rubi! Chegou! Ela chega a piscar quando eu passo Ela vê mamando sem parar DJ Glossy, eu pegou ela no visão O Thiaguinho, o Alacir! Vai, Guilherme! Vai! 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 Vem! Igual ela, eu acho que eu tenho O Rubi! Toca em Tom! Toca em Tom! Ó! Tem mais uma Que eu acho que vocês já sabem, né? Já 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 já! Vou falar pra vocês Davi do som voltou É o poderoso Davi do som voltou Prepara que tá vindo novo Tudo novo Tudo zerado Uma imagem jamais vista No Brasil O Rubi O novo tá chegando No Rubi Light No Rubi Light No Rubi Light O crime é assim Começou por 12 Jogando Eu te mando Assim que funciona Joga pedra Pedrada Bota xerega Esse é o Didi Cleocinho Ele vai te botar Vai te botar Vai, vai, bota Faz a pedra Eu quero ver Essa galera fazer a pedra E faz a pedra do Rubi Que eu quero ver E quem tá solteiro Joga a música pra cima Faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra E que o tachinho E que o tachinho Vocês Mais alto Mais alto Mais alto Alô, meu Deus do céu Tem mais uma Que eu não sou de ninguém Hoje E não sou mais de ninguém Isso mesmo Peraí que eu quero vir mais alto Quero vir mais alto Quero vir vocês cantarem comigo Meu senhor É a Chimano É a Chimano O que? Pra essa puta Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pelo quilo Mas tu Ruiz 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 Tá com Você Ó 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 O bagulho Tá doido Hein, pai Ó Ó Bora ver a loucinha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cadê o grito das mulheres Que não dependem pra baixo Aí Ó Ó Cadê o grito das menina Que gosta de Pixi Pixi Ah E falou, né Cheguinho Melcinho Edielso E a luzinha Clossinho Vai Vai no caqueado Tô mais de gasto Eu quero ver Assim que eu sigo Eu quero ver Vai Se fica parado Vai levar Um tá ligado Se fica parado Vai levar Um tá ligado Gustavo Chá Chá Pedra Pedrada Lul Calou No abogado Mundo E olha A gente Chegou Olha Onde a gente Chegou De Eu te amo até o fim do tempo Pega pedra e mete ficha Paz a pedra Mete ficha É Rubi Lute pelo Esse show é teu Rupi 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 Isso é Pedraba! Fala Luzinho, fala Luzinho! É o que? Fala Luzinho! Cadê meu deputado? Cadê meu deputado? Cadê ele? Cadê o Lute? Eu queria chamar aqui, aqui, meu deputado, Luzinho Ribeiro, é isso? Isso mesmo! E também ela, né pai? Ela tá no berço hoje, o Thaís Arrebelo, também tá no berço. Thaís Arrebelo, chega aí, meu ainda! Cadê, cadê eles? Pedrada! Pedrada! Ó, enquanto eles estão chegando ali, eu vou fazer assim. Luciano, leva o microfone aí pro Tiaguinho, Luciano. Eu vou fazer assim, ó. São amores, amores que matam. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, eu vou no X e você, meu doutor. Eu vou deputado! Sim! Tocca! Fala! Oh! Gustavo! Tocca! Oh! E aí, meu doutor! Tocca! Tocca! Ei, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo! Oh! Brilha, meu rubi! Sai, tá vindo! Cadê ele? Já chegou, já chegou o homem, já. Meu homem! Meu deputado! Eu acho que ele pegou o Uber pra vir pra cá, né? Tá ruim pra chegar, né, Brilha? O meu deputado já tá por aí, tá, Ligênio? Tá. A gente separou aqui. Um momento não só pra ele também, como pra Thaís, olha isso. Ei, desgraçado, guarda isso aí. Vem! 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 Enquanto ele vai chegando, mano! Assim, velho! Vou falar agora, vê se não bate biela, os dez mandamentos que tem na torre da terra. O primeiro mandamento é não pra doer, não pra doer de dar pra... Não pode morar, o segundo mandamento, já já eu vou dizer... Eu dou a depressão! Pegou! Pegou! Pedrada! É o quê? Pedrada! É o quê? Pedrada! Isso é... Rubi! Olha o meu parceiro Guia Vintos! Com certeza pra mim ele é! O Poderoso! Ei! Ei! Bora, meu senhor! O Silvio Santos tá na área! É o Silvio Santos tá na área! Como é o nome da emoção aqui, óbua? Ego Narciso! Cadê o grito das mulheres que gostam de pix aí? Agora as mulheres que gostam de dinheiro vivo, na mão, cadê? Tem aqui, tem? Então lá vai, vou jogar bem aqui, ó! Lá vai! É de cem, é? Olha, dinheiro! Dinheiro, 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 dinheiro! Lá vai! Olha o dinheiro aqui, ó! Olha! Dinheiro! Esse aqui é o do lance, sacana! Lá vai, mano! Toma, rapaz! Rapaz, é o Silvio Santos mesmo, é isso aí, né, mano? Mamá, 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 olha aí, olha aí, ônceso, rapaz, vai, vai! O homem trouxe toda a puta, rapaz! Sabe o que foi engraçado, que uma galera, teve mais mulheres que veio pra cá, pra frente do palco, Alãozinho, o que que tu achou dessa parada? Opa! Achei boa, né? Achei boa, né? Achei boa, tu gostou, né? Gostou? É, é, é! Cadê o grichinho das vizem? Quem tem uma amiga, rapariga, dá o grito! E quem tem um amigo, o corno! Tô sobero, tô doidão, tô sobero, tô doidão, tô sobero, tô doidão, tô sobero, tô doidão, tô sobero, tô doidão Calma aí, calma aí, calma aí, rapaz! O alto leve tá bom, Camber Teve aquele cara que patrocinou tudo pra gente na balça, o nosso vereador Bieco, né, doido? Alô, Bieco! Vê se tem moral, doidão! Vê se tem moral, doidão! Vê se tem moral, doidão! Bora ver, ó! Canal Rian Mix, CDs Rô! low, Egg! low, Egg! Lhotra e novo! rô! sama! mana zep, mana zep, arada zep, eu quero participar, eu quero ser 25, f года no centro perposta Voo, em tihú, mano, eu vou cair de dana, ali por muito cair de dana, aqui por mim cair de dana, é de um jogo, dela aakááááááááááááááááááááááááááááel O jjj Galzinho, faz v�cê passar mal o-jj jn Clzimô! É 12 horas de prazer, nosso ritmo de julgão É 12 horas de prazer, nosso ritmo de julgão Então, tal, tal, tal Tio Val Tio Val, o Tio Val tá na área Tio Val Tem um tal de DJ que ele não é daqui do Brasil Um tal de alemão, é ele, é? Cadê o alemão? Cadê o alemão? Chama ele pra ir contigo, chama ele Esse tem moral, tem o meu respeito Ele tá aí, Jal de Gaçada É aqui, ó Lá de setor, é? Vem alemão Vem alemão Vem alemão Segura, Gustavo Quem tá valando esse irmão aí pra ajudar o gritão? É, rapaz, esse bicho tem moral É da área Quem gosta do alemão dá o grito Quero que eu venha o caqueado, aquele caqueado, vai Tchau, 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 tchau Ele tá doido, tá doido, Alain Zim Passa o meio numa graxa na cintura dele aí, tá doido Eu acho que agora vai Bora ver Vai, vai, vai Vai, agora foi Agora foi Agora foi Maravilha, alemão, garoto O senhor tá com o pacote Dentro da mala Contando o lote Dentro da sala Pico se morde Ai, de gê, alemão Valeu, no drogo Lá vem o homem, lá vem o homem, lá vem o homem, lá vem o homem Chegou, 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 chegou Só quem tá falando o meu deputado Pai, não fala mais do meu deputado não, pai Tá doido, já ganhou Já ganhou, 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 parabéns pra você Vai, nessa data Isso é pra você, viu meu deputado Muitas fênis Muitos Muitos Assiste aqui Cadê a Taísa? Cadê a Taísa Rebelo também? Essa vela é dele, essa vela é a dele Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Brilha meu rubi 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 Calma aí, calma aí, cadê a Thaísa Rebelo? Cadê ela? Dois, um, chuta, meu deputado! Esse aqui é o Spocauna! Olha o barulho! E turma, turma, é o Spocauna, o Spocauna, o Spocauna! Turma que aqui é do bora, bora detonando, turma que aqui é do bora, bora detonando. Olha o meu deputado, tá na área! Faz o caqueado, faz o caqueado! Cheguinho! Cheguinho! Será? Será? Cadê? Obrigado de luxo e rebelo, tamo junto! Obrigado pelo total apoio que você tá tendo pelo nosso poderoso Rubi. Em especial você conheceu, também convidou. Galera do J-Sopo, da R15, MC Dourado. E claro, total apoio junto conosco hoje. E só tenho a agradecer você pelo convite. Da maior aparelhagem que tá cheio, na verdade, a primeira aparelhagem do mundo, né pai? Brilha, meu Rubi. Isso, isso. A mãe não tem madre! Cadê tua poderosa? Cadê tua poderosa? Cadê o grito do Jôme Solteiro aí? Alô, minha poderosa! Cadê a Nicole? Vem pra cá, Nicole! Tinha vida mais! Relaxa! Calma, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa. Relaxa! Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa. Trepa, trepa, trepa. E trepa, trepa, vai pro dia, meu querubi. Trepa, 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 trepa. Trepa, trepa, trepa. Trepa, trepa, trepa. Todo mundo trepa. A novinha senta a pão Olha a jogada que ela tem Então joga Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai de colher Vai da loja Vai de colher Vai, vai, vai Eu quero ver Atenção, atenção Vai começar Posição de ator Para gostosa na posição Se for envolvida ela quer jogar Calma bebê que tá muito bom Jocando na rabeta não pode parar Para lá, pra cá, pra lá Entrada O que que é isso? Manda ela mexer a bunda, vai Bumbum pra lá Manda acelerar, Lancinho, muda Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Acelera Isso, 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 isso Agora eu quero ver Vou mandar um refrão Não preciso de citato Vou mandar um refrão Não preciso de citato O que? O que? O que? Puxa o cabelo Puxa o cabelo Puxa o cabelo dela Pichibu enraivado Pichibu enraivado Baixa e colho Pichibu enraivado 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 Joga, joga, joga Tu sabe o que ela quer, doido! Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Eu tu quer porra dinheiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tu quer porra dinheiro de leve Falou em tor? Já lembrei lá de Timoteu Eu tu quer marretada, doutor? Eu tu quer marretada, doutor? Eu tu quer marretada, doutor? O grande parceiro jogou o caminho do mercado O barro já jogou Lá no barulho Poderosa no vento Que delícia! Fale com mais! Vime é poderosa e vai mexendo de quatro Cara que safada vai movimentar Movimentar, movimentar Vai de gole assim Vitor, para de falar que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tava sentindo no macho da tua E tu vai do baixo e vai, vai E aí, moca de pelo Vai, graçinho! Bora, curtinho, ó, senhor Não viga essa fadiga Tiaguinho fala pra tu Não viga esse bumbum E mexe, e mexe, eu quero ver assim, ó O bagulho tá doido, Alonzinho É Cláudio, é Cláudio, é Diaguinho Mas que tem um amigo corno, canta pra ele, ó Boi, boi, boi Boi da cara preta Valeu, Jota Sul, valeu, R15! Ô novinha safadinha tem uma proposta pra você Ô novinha safadinha tem uma proposta pra você Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Eu queria que nesse momento O meu camarote também Viesse junto comigo O meu camarote Galera lá do fundão Aqui do lado Aqui do outro Vem comigo, Tiaguinho Vocês pensam que acabaram? Tá só começando Um, dois, três Adoro Diretor do Sul E doida E doida E doida E doida E doida E doida Rumi Faz a Pedro E doida Isso é tudo o que você tem? Isso é tudo o que você tem? Isso é tudo o que você tem? Vale, Rubi O que é poderoso de verdade Parabéns, Lute Parabéns, Lute Parabéns, Thaís Vai de frente Pega bisão DJ Clasinho Pega bisão Bate o joelho no chão Olha o DJ Clasinho Fora Clasinho Mas é que o crime Me deixou mais bonito Fora DJ Barujo Mas é que o crime Me deixou mais bonito Mas é que o crime Me deixou mais bonito Lá vai ser Vai Clasinho Pega ela e bota pra mamar Vai Clasinho Pega ela Pega o meu doido Quer desafiar o chão Você vai passar reflexo Com a troca E produção Bate o joelho no chão Fala na fila Apesar de time Clasinho Pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma pedrada nela E bota pra ralar Resposta Pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma pedrada nela Bagulho doido O bora vê Clasinho O bora detonando O DJ Clasinho É pouca ideia Dando aquela pedrada interessante Com nós é sem miséria Arborando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um coche poçante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza vem melhor do que a gente E toma, 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 toma Que que é do bora, bora Batidão Mas como é que é? Vai mostrando como é que faz Mas como é que é? Vai mostrando como é que faz Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Bora a resposta Olha o DJ Clasinho Criminoso é mais bonito O DJ Clasinho Criminoso é mais bonito Olha o DJ Clasinho Criminoso é mais bonito O DJ Clasinho Criminoso é mais bonito Vai ser, vai ser aproximado Ai, 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 ai Hoje eu vou ficar chapado Ai, 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 ai DJ Clasinho é bravo Ai, 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 ai É bravo! Ai, 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 ai É DJ, moleque Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O Clasinho tá tocando no passinho do Ei, a esposa bota a pedra pra brilhar Ei, a esposa bota a pedra pra brilhar É que essa pedra incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixado Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava lixo Eu sou do Nial da Chega do Nial Olha o meu parceiro DJ para a Super Bora ver, mano! Jovem milionário Esse é o DJ Clasinho Que veio da favela Sem adversário Chega até a sei lá Entraram assim Já que é a verdade Já passei veneno Por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni alguma sucha rosa E se encontrem Que vieram e na tela A vida é linda Só pra quem sabe Pensa que é só isso, é mano Pega a visão aí, ó! O MC Dourado tá no Rubizão, porra! Bora começar assim, Dourado! E o bagulho já tá doido Eu vou mandar, é bem de leve Olha o Rubi Light Vá chegando aqui em breve Muita onda aí, parceiro Eu mando a amiga rima Olha o Cacinho Vá chegando a disciplina Muita onda aí, moleque Eu vou rimar a noite inteira Levanta a mão e grita A mulher que tá solteira Bora, simbolinho Eu vou até de lado Levanta a mão e grita Quem tem amigo, viado E aí, Dourado E aí, Dourado O Dourado é desguiado Na rima eu quero ver Esse moleque é muito doido Bora, Dourado! Bora, Dourado! Passa a visão Passa a visão aí, moleque doido Vai! Vai! Se liga que o bagulho tá louco Se liga que o Dourado tá aqui Quem manda nessa porra é a família do Rubi Quem manda nessa porra é a família do Rubi Pega o Dourado é desguiado Pega o Dourado é desguiado, eu quero ver Passa o maninho Muita onda aí, parceiro Esse mano é roubado Olha aqui do ladinho Meu parceiro é o MC Dourado Moleque é muito bravo Eu faço a minha rima Tocinho e o Dourado Vai chegando na disciplina Muita onda aí, parceiro Vou rimar a noite inteira Moleque tá solteira Vai dançando a noite inteira O Dourado é muita onda Eu falo aqui pra tu Olha as bandida Tá mexendo nesse bumbum Se liga na parada Com uma atitude Quem faz aniversário É o Lute Eu vou te dar um papo Se liga eu tô aqui É o MC Dourado Junto com o Rubi Eu vou te dar um papo Maior satisfação Quem gosta do Rubi Bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Pro Rubi faz coração Levanta a mão pra cima Faz o coração Levanta a mão pra cima Faz o coração Esse é o Rubi Rubi do povão Esse é o Rubi Rubi do povão Levanta a mão pra cima E bate na palma da mão Levanta a mão pra cima Se liga na parada Se liga no que eu falo Dá um grito pra mim Quem tem amigo viado Dourado, de Rocha Nigga Somos teu fã, o cara que tem nome e sobrenome Passava de palma pro Dourado Improvisado aí, gente Foi improvisado Vai, 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 vai O Robi, Robi, Robi É o Robi, Robi, Robi É o Robi, Robi, Robi Vai, vai Vou te dar um papo reto Se liga no sapatinho Do lado tá o Crescinho Do lado tá o Lampinho Eu vou te dar um papo Se liga, Tiaguinho Mó satisfação, os moleque é daquele jeito Se liga então no paradeiro Aí, Crescinho Manda agora então Se liga então Vai, Crescinho, vai, Crescinho Manda na rima Assim, ó, assim, ó Muita onda aí, parceiro O Crescinho vai chegando Hoje com o Dourado Nós vai improvisando Olha aí, maninho Eu faço a minha canção Quem gosta ainda é o Ninho Cabeçada de ladrão Mulher que tá solteira Eu sei que dá valor E olha o Dourado Eu sei que hoje eu tô Muita onda aí, parceiro Eu faço pra valer Ele tá filmando É o Neguinho DBG Siga no Instagram Arroba RianMixC10 É o Rubi, Rubi, Rubi É o Rubi, Rubi, Rubi Se liga na parada Na rima ou desenrolo Aí, Rubi Manda aqueles fogos É fogo! Vai, 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 vai É batida, é batida, é batida É batida, vai Eu só quero é ser feliz É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre Aí eu vou mudar o ciclo aí, sim É assim, ó, vai Para, para, para Pa, 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 pa Pa, para, pa, pa, pa Pa, para, pa, 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 pa Crec, mu Para, para, para Pa, 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 pa É assim, ó Assim, ó É som de preto De favelado Ninguém fica parado, vai É som de preto De favelado Mas quando toca Porra, sim, mano Vou falar agora Ver se não bate biela O dez mandamento O primeiro mandamento É não caguetar Caguetar Que em breves Ele nunca vai morar Não vai morar Assim, maninho Uma etapa Lá no sofrimento Mas era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de fama É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de fama É assim, ó É assim, vai, vai, vai Se ligar nessa parada Na maior satisfação Quem gosta de funk Aê, bate na palma da mão Porque eu vou te dar um papo Quando eu falo Eu não minto Quem tem amigo corno Abre a boca e dá um grito Se liga, meu parceiro E mano aqui na hora Dá um gritinho pra mim Cadê o gritinho das gostosas? Eu vou te dar um papo Maior satisfação Quem gosta do rubi Bate na palma da mão Se liga na ideia Se liga no que eu falo Dá um gritinho pra mim Quem tem amigo viado Vai, vai Esplode o dourado! Já! Fique respeito à porra! Vai! Vai! Vai Rubi! Vai Rubi! Vai Rubi! Vai Crescinho! Vai Crescinho! O bagulho vai ficar louco! Quem vai acordar meio-dia dá um grito! O moleque é bravo! O moleque é bravo! Esse é o Rubi! Tu para para o mundo! Vai Crescinho! Ei! Ei! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Tornou viadinho da Navara! Tornou viadinho da Navara! Tornou viadinho da Navara! Tornou viadinho da Navara! Bem viadinho ensina essa dancinha! Bem viadinho ensina essa dancinha! Faz o Caqueado da Pantera cor de Rosa! Faz o Caqueado da Pantera cor de Rosa! Faz o Caqueado da Pantera de Rosa! Vai! 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 Vai, 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 vai Esse é o Rubi Vai Rubi, vai Rubi, vai Rubi, vai Rubi, vai Obrigado Dourado, tamo junto Dourado Esse moleque é bravo de rocha Quem, senhor? Tamo junto, viu pai? Você que é bravo, irmão? Tamo junto Quem gosta do Rubi, abre a boca e dá o gritão É nóis Mas que teu amigo Cuno dá o gritão, aê Na fonte dos seus olhos Esse parceiro de breve já tá por ali curtindo tudo Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus conflitos, me causa repios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Tudo entre a gente pode acontecer O amor, tudo a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Vem, te amo ao mundo Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Olha quanto tempo a gente não se vê Vem, meu amor, vem me dizer porquê Obrigado, Rô Obrigado, Rô Obrigado, Rô Eu já não posso mais viver em paz Se a tua ausência logo o dia atrás Eu quero te pegar e ficar tão louca Abraçar teu corpo e beijar tua boca Meu amor Meu amor Quem vai amanhecer na rua Bota a mãozinha pra cima aí Quem sabe essa solta a voz Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que é... Quem nunca vai casar solta a voz pra mim! Eu tô na vaquejada, eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Meu Deus! Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade Quando cê pediu pra terminar Sem mancada, viu? E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava Quem tá solteiro, pode cantar, pote aí A verdade é que eu não quis te atender E aí, e aí? O poder queimendo eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Toda a equipe da moto, obrigado meu parceiro Paulo, o Enio Grau, o Dresden também O irmãozinho, o Chapa, o Adriano Tá todo mundo na área Galera do Marajó Parque Produção, deixa no escurinho Deixa no escurinho Deixa no escurinho O show não para não RUBI Acreditei numa história de amor Então bora viajar um pouquinho Fizou que era só uma grande ilusão E perde nos seus beijos e você O meu parceiro Luiz Rebeiro também O homem da boa Jesus Sempre no apoio do nosso homem Fizou para a Lidiane Se me perguntar já nem me lembro Lidiane Rebeiro também É a Lidia mão E quem sabe solta a voz Eu já lutei pra superar Não mais se amar Joga a mão pra cima Faça o que me dá um cito Joga, música Joga, joga É rock Eu sou o que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia me cantar É assim, mano Galera da segunda 3, 2, 1 3, 2, 1 O Renan Balainheiro também O Depósito do Tuba também É IPS, evito no apoio Amor, eu sofri tanto sem você E o que? Não pensei que um dia fosse te perder Ei, vem machucar seu coração Só quem tem uma amiga cachorra vai que eu tá bem alto Quanto dói a sua vida Cuidão Você me perdeu e agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi O Isaia diretamente de Macapá Chegue a sua estrada Será que esqueceu? Será que esqueceu mesmo, mano? Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Joga pra cima, pra cima Eu sempre treinei meu coração Será que pode? Mas tudo bem É ROGUE! Ei, vai, olha pra mim Vai bandida! Rumbi! Olha o meu patrão da N.A. e Putimarca! Ele tá na área hoje Fechadão com o Klaus 5 Valeu, meu preto! O meu parceiro DJ Léo Bora, Léo, tamo junto! Sucesso pra você, viu, meu rei? Sobe aqui, diga só Sobe aqui Canta aí, vai! Quem tá solteiro de verdade Bota a mãozinha pra cima aí Prepare-se, gente 2024 tá chegando E é o ano do novo poderoso Rubi Light Aguardem que o bagulho Vai ser doido Responso! Vai! Esse Léo é muito bravo DJ Léo é considerado É o considerado do Rubi Léo O considerado Bota a palma da mão no chão E empina a pôr de pele Caqueado, Léo! Caqueado, Léo! Vai! Empina a pôr de pele Ele gosta! Ele dá valor! O maior put do mundo É o put do Júlio! Tudo que a gente conquistou E daqui? Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E olha o tempo que te chegou Tudo que a gente conquistou Obrigado, meu parceiro! O Eduardo Bressão Também tá enoidando tudo! Calando a boca do mundo Eu sou que agora Já voltar para mim Mas não sei se ainda Sinto mesmo Hoje eu tô bebendo Que o DJ lá começaram Pai, tem que respeitar Obrigado, parceiro Primo Considerado também Tá enoidando tudo Aqui, meu irmão! É difícil Mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Obrigado, parceiro Valdo Lá da Bahia Vem de navegações Alonaves Todos os irmãos e amigos Estão enoidando tudo também Se pensa em mim Cláudio! Meu parceiro Rodrigo Ele é a Josi também Já dá pra ali A Josi Mogas, pai! A maior tendência que tá tendo No Natal e Ano Novo É com a Josi É só chegar com a patroa Que ela tá Uma super promoção De Natal e Ano Novo Pra você! A senhora! Zé Zé do Rock! Zé Zé do Rock! Meu parceiro Diretamente de Macapá O meu parceiro Isaías Tá no Rubizão E ele tá fechado Com o calcinho de aguinho Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra mantendo Ela quer o seu gocete Ela quer o seu gocete Tá jogado na minha casa Meu parceiro Gabriel Montas Tô bem, tá aí com a gente Doidando e doidando e doidando Tita, tucu, mamaconha Eu vou falar pra vocês Tita, tucu, mamaconha Tita, senhor! Tita, tucu, mamaconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Me fudeu Fala aí, ó Será que um dia vai Vai me amar E de Claudinho pressão também O gordinho do Lava Jato Falou, Lelico Vai me amar Será Lico, Lico na boca Vai me amar Será que um dia vai Vai doidado Vai doidado Vai doidado Vai doidado É ISB É vento no apoio, pá Vai no caqueado No gingado Toma, toma Vai no caqueado Bora no gingado Que saudade da minha ex Ih, rapaz Ex 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 Olha o Renan O companheiro tá na área O depósito Passa também Vai no caqueado Toma batido Alô de aviões E doido Meu parceiro Meu parceiro Célio O rei do asfalto tá na área Ele companhia do meu parceiro Ederson também Alô, Ederson E aí, responsa E aí, responsa Rapaz, rapaz A nossa poderosa Nidiane Ela tá no camarote Fazendo caqueado Alô, Ediane Vai no caqueado Vai no gingado Vai no caqueado Vai no gingado Vai no caqueado Joga E quem não tem história É apagado da memória E olha o tambinho A mão está de volta Vai Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me fremendo Tô com o passinho Tô passinho Fora DJ Alemão de caçado Joguinho da missão Joguinho da missão Joguinho da missão Com brota na treta Novinha Pega a visão E o que? Meu parceiro DJ Emerson Esse menino é pré-sum Mil graus Viu pai O Eduardo também Homem de Deus Bora, bonico Separei porra Torção, torção Teragora Torção, teragora Olha o baré Tá fazendo a pedra Olha a barra Toma, toma, toma Virei fã do teu celular Viu isso aí Vai dar o celular errado Diga assim E a galera do Pai Sandu Joga pra cima Joga pra cima Que acredita que o Pai Sandu Vai ganhar todas em 2024 Só quem é do Pai Sandu Dá uma forma E aí responsa Tem alguém do Flamengo ainda Migo Tem alguém do Corinthians Do Corinthians Do campeão Tem alguém do Palmeiras Rapaz E do Pai Sandu Remo As solteiras As virgem Os cara doido É assim É assim Diaguinho Alô, diga o Pai Sandu Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar Vai bandida, canta aí! Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é página virada E com a equipe Ficha, ficha 28 do Taua Eu vou ficar Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é página virada E com a equipe Ficha, ficha 28 do Taua Eu vou ficar Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez chorar Claucinho Opa Tem muita mulher bonita De verdade Hoje aqui Com a mulher bonita A mulher que tá solteira De verdade Bota a mãozinha pra cima aí E os cara doido Que tão com real Aí dá um brito E aí responsa Não viga Safadiga Tiaguinho Fala pra tu Fala Tiaguinho 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 Atenção minha equipe De segurança Aqui do ladinho Direito Por favor Na saída do portão De emergência Saída de segurança Filha faz um favorzinho pra mim Vai joga Vai joga Ô Tiaguinho Pegou que é uma beleza agora Vai joga Vai joga 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 Eduardo de Jesus Também Ele meu parceiro burico Vai dar pra ali também As caetas dos jurunas O Cristiano de Macapá Segundo vou Vale o macho da Júlia também Vai ser um macetinho Eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Bota a mãe Só quem vai ficar rica em 2024 Não gritou Vamos beber Bora ver Lava jato Ponte do Júlia também É um parceiro Lava jato Nós vamos curtir a vida Alô Joga tudo pra cima Cadê o gritinho Das vinges Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro Atenção de mar Citar Bora ao cima É maducada Já chegou o tempo Queria Foi a dar Mas a sorte Da ter medo Aqueles dias E o que? Ela lá Eu vou cantar De alegria Quem espera Aí ela foi Lá no Lá no Rio Como foi? E arranhou O cunareia Minha cereça Meu parceiro Léo dela Estou bem Já tá por aqui Minha primeira Duma O cunareia Minha cereça Jovem Saca Vá É a sua mulher O bim O cadiente Pega a pedra E o bagulho Vai Amar Meu cavalo Alasão Saiu No clarão Da rua Dede Claudinho É a pessoa Da comunidade Saco Gustavo Eu sou cavaleira Sou mulher Guerreira E o bagulho Isso aqui no tempo de escola Isaías dançava muito Em Macapá Esse é do Great Tell de Marituba Na minha quadrilha Só tem nego Tuína Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente Toda a galera também Da loja LA e Multimarca Marcando presença Hoje o Lourinho Também o cara que representa São de melhores pano Na marca Na cidade fechada Corrupção Oi 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 Olha a galera dançando ali Olha aí Olha aí Calcinha Pagulho tá doido Meu parceiro Dede E o Alan também Olha também Ele também já tá por ali Fazendo a pedra Do Rubizão Sai da pedra Forró Bota Forró Bota Forró Bota Forró Bota Forró Bota Deixa a minha isca É Tá muito engraçado Mais força Já tô por aqui Pelo nosso camarote Já vou chamar O nosso deputado Lúcio Rivelo O famoso Espocaúna Aqui no camarote Cadê o homem? Meu deputado Que festa maravilhosa Que festa maravilhosa é essa Tem que dar o ar da sua graça É o príncipe papai Deputado Lúcio Rivelo Olha o nosso vereador Esse aqui que me deixou porre na balsa Olha não mexe com o meu deputado não É igual esse Te deixou porre Foi Alvinho? Te deixou o Tiaguinho porre É o Baby Eco né Se diga sabe Ele mesmo Já tá aqui do lado Aqui no camarote Alô meu deputado Alô meu E meu vereador Deu o ar da sua graça Aí meu lindo Rubi Cara Só agradecer mais uma vez O convite Do meu deputado Do meu amigo E dizer Que eu tenho certeza Que o povo de Bambes Vai querer novamente o Rubi Porque Foi showzasse Vocês são foda Rubi É Rubi Rubi Peraí Peraí Que o príncipe Agora vai falar Ele vai falar Alô meu deputado Lúcio Rivelo O Poderoso Bora fazer a pedra Porra Simbora Faz a pedra Parabéns Que Deus abençoe Não só você Mas como sua família Os amigos E esse povão lindo e maravilhoso A todas as atrações Que também passaram Por esse palco lindo e maravilhoso A toda a galera do Jota Som Que festa maravilhosa E a gente espera voltar aqui Mais vezes Porque Breves Deu nome Breves É Foda Isso é Rú Vai garoto Até cinco e meia Tem muita pedra Para rolar Pedrada Obrigado meu Brasileiro Lá da cidade Lá do meu setor Ele curte o classinho Ele curte Desde o tempo Do passar De morar Olha Já estou sabendo Que na posse Do nosso Futuro prefeito Quem vai fazer a festa Se Deus quiser Fala pra mim Daí Quem vai fazer a festa Do nosso Futuro prefeito Fala Pronto A pedra Fica um rex Bebê rex Os irmãos rex Na parada Do rubi E olha Trossinho e detalhe Vamos trazer Os dois rubi Porque tudo Vai começar aqui Prepara O novo Tá chegando É Filho Tu sabes Rubi É rubi E tudo Começa Aqui A vida não é filme Você não entendeu Ninguém foi O arco quando escureceu Saberam que passaram Olha o meu parceiro Pare O que você fazia Era certo Não O Marcelinho de Santa Cruz Dolarim também Tá aqui com vocês Alô Marcelinho Lembrando da janela Tudo que viveu Ninguém tá solteiro Sai do chão Sai do chão E assim Não faz Se eu não aparecer E daí Nada mais Já Deixa eu fazer uma pergunta Pra galera aí Joga a mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Bebeu água Tá com sede Tá com dinheiro Tu tá com saúde Bebeu água Tu tá curtindo o rumbi Grausinho Bebeu água Tu tá solteiro Água Cadê o grito Das solteiras aí Bebeu água Atenção Todo mundo virado pra lá Atenção Pra mim doido Apontar Falta o som de O mudoque Bora barulho Quem já pegou um chifre aí Faz barulho Mas quem botou chifre Pra se vingar Dá um gritão Vai meu poderoso É tão lindo Amor E hoje O meu mestre Marujo Vai tocar tudo Pai pra você Lá no sítio do Vira O bagulho vai ser Núlio Lá no boneário Em sítio do Vira E claro Clossinho Tiaguinho E o Alunzinho Vai dar uma volta Por lá E você Te aproveita E troca mais ideia Viu pai Bora Marujo Você sempre será O mudoque Da batida O caçador De sucesso O primeiro Você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não Vem pra ser o ar É rebelo É amor Vamos juntos Entre você e eu Bora expulsa Uma coisa mais Mais fina Tá porra Só fala uma coisa Pro chifrudo Viu O homem sem chifre É o animal indefeso Viu Viu Oh oh baby O que é que eu vou fazer Sem você bebê Sem você É o isque meu Na minha vida Vem fazer a pedra do rubi Ser feliz Vem meu bem Esse é o poderoso do Brasil Vai na guarda Vai na guarda Isso aí Ainda tem cavalo Correndo O letro de dré Já foi o terceiro Já tá rodando Tô Pode crer Procurando hora Pra ligar pra ela Mesmo E aí Paidrade Não vai me atender Eu tô na maqueijada Basicamente nela Vocês Tá bom nego Obrigado Isso é muito bacana mesmo É o melhor É o melhor Patinho Hoje é aniversário do meu parceiro A Biduga também tá no mesmo Biduga Digital Produtor de marketing no Rubi No Parajó E todo o estado do Pará Olha a camisa do Rubi Isso é poderoso A Biduga também tá no mesmo Biduga Digital Literalmente eu vou opinar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou Bototráfico Se você um dia me deixar Bototráfico O Bibi Canal Rio Mixer 10 A referência em CDs ao vivo no Pará Nossa batida aí Vá O pino da batata e doidão E o gatinho de fala De marido Eu sou o meu sou Sai daí Pinchador Diga Viajando Tô lá Lá Vá Também já tá pra mim Empresora Cali Os donos do J Assum Curtindo o Rubi Sou Fazenda a pedra Faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra Já tem E doido Responsa Já tem Joga a mão pra cima Todo mundo E faz a pedra Joga a mão pra cima Todo mundo E faz a pedra Joga a mão pra cima Meu Deus do céu Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Me doida Me doida Me doida Me doida Aulas papai Rupi Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Brilha Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar Vai sempre ter uma bandida tatuada Mas veio você Me doida Me doida É isso mesmo? É isso mesmo? Mas veio você Quem vai amanhecer na rua aí Pode cantar bem alto Eu quero ouvir com toda voz Eu quero a mãozinha Eu quero a mãozinha Eu quero a mãozinha Vamos conhecer mais o amigo da cena Vem a docinha, a docinha Vai docinho, a docinha Que aqui é Vai no jingado Peraí, 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 peraí Essa aqui, ó Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade E você vai E toda a galera que faz o que acontece também da loja Entra nesse canal E aí, multibaca Melhor ser que tá tendo Por isso que eu não me lembro O meu patrão Lourinho já assinou embaixo e falou Que carro é comigo Klausig, eu sou o Biba O Biba Nada Em nosso caminho Desejo Bora, responsa E daqui a pouquinho vamos chegar em Bagre E claro que vocês estão vendo aqui Vai tá lá também Porque tudo é Rubi E não dá pra viver Fala em o que falar E o nosso Réveillon vai ser em Macapá MB Budiguel Faz a pedra Corra piranha do banheiro Tu pega tua pedra e o Renan vai endoidar R-R-R-S-B Caralha A velha gica de eventos aqui em breve Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além O ativo vai acabar Vamos deixar isso pra lá Não bem, porque existe no erro Até porque ninguém é de fé Não diz de amor, não Não vai mudar nada Isso nunca vai mudar Meu parceiro Reni Solimo, estamos juntos Fechado o olho Por isso que isso não pode ir Pedrada Muda a riqueza E procurar alguém pra amar E pra não piorar este erro Canta aí pra mim, vai, vai, vai Não, nós vamos ficar por aqui A nossa história chegou ao fim Não, nós vamos ficar por aqui Vai no caqueado Vai no caqueado E aí, responsa, bora pra cima Que o rock tá doido, mano Tá doido assim Aéris, bora pra cima E aí, tira esse pontinho aí O bagulho é Mandela, tira esse pontinho aí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem no caaque Há O FIM 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 ou o FIM O FIM O FIM O Fim O FIM Também É ISB no apoio Também no apoio Cadê o Tuva? Cadê o Tuva? Bandido É que o Tuva tá doidão já E olha o que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Fita aqui Chefinho Chefinho E olha o que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Fita aqui E toda aquela da confra do amor, não é isso? Tá aqui do ladinho, doido do tudo, valeu! Fita aqui Olha a resposta, deixa o braçal, hoje tem aniversário Do Biduga Digital E o rock vai ser doido O marketing do Rubinho Marajó Tô sabendo que ela ligou pro Renan Fui pai Olha o desgraçado chorando já Contendo a nossa vida O Isaia já falou, o Klaus Sigam Partiu o Pagre daqui a pouquinho Quem sabe canta bem alto! Obrigado, gente, essa aqui é a nossa saúde Mas fiquem todos com Deus Este é o nosso poderoso Rubi E tu fala aí, ó Não E não o quê? Não Que não, que não, que não, que não O melhor acabou Cheguei para mostrar porque sou o responsa O responsa Com o DJ Juninho consagrado, a paixão da galera, vou amar você e te ter de novo. Hoje tem bagre o nosso poderoso Rubi! E o bagulho vai ser doido, bora Lucas! E deixa que vai passar, eu me lembro como você vai passar. 3D também já dá pra ler o anãozinho, puxar pro Adriano, mas o Rubi lá te juntou, pai! Obrigado, Bremen! Fiquem todos com Deus, valeu, GG! Obrigado, Lute! Valeu, Thaísa! Família Rebelo, sempre no apoio! Tchau! 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 Tchau!